Eu pedi para vir aqui dois sindicalistas, porque eu acho, eu nasci nesse sindicato. Quando eu cheguei aqui, esse sindicato era um barraco. Esse prédio foi construído já na nossa diretoria. Aqui, para vocês saberem, eu fui diretor de uma escola de madureza que tinha 1.800 alunos. Se você pensa que eu sou só torneiro mecânico, pode dizer diretor de escola com 1.800 alunos. Pois bem, e a minha relação com esse sindicato, aqui está o Paulão, que é vice-presidente do sindicato e é presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos e é da Secretaria do Movimento Sindical do PT. Bem, eu não tenho nome em nada, eu estou chutando do nitim proviso que eu estou vendo. Mas eu queria, Wagner, aproveitar a tua presença aqui, para que esse pessoal soubesse que, na minha consciência, parte da democracia brasileira, a gente deve a esse sindicato dos metalúrgicos a partir de 1978. Aqui foi minha escola. Aqui eu aprendi sociologia, aprendi economia, aprendi física, química e aprendi fazer muita política, porque no tempo que eu era presidente desse sindicato, as fábricas tinham 140 mil professores que me ensinavam como fazer as coisas. Toda vez que eu tinha dúvida, eu ia na porta da fábrica perguntar para a pionzada como fazer as coisas nesse país. Na dúvida, não erre. Na dúvida, pergunte. E se você perguntar, a chance de você acertar é muito maior. E o Wagner é o companheiro que está cedendo, está cedendo esse prédio para a gente fazer toda a nossa campanha. E quero agradecer ao Moisés. O Moisés é companheiro do Wagner, é o diretor financeiro do sindicato, e é um companheiro que nunca se negou a contribuir com o movimento social, a contribuir com outras tarefas da democracia, não para partido político, mas para o movimento social, esse sindicato nunca negou absolutamente nada. Então eu quero uma salva de palmas para esses companheiros que são um sustentável da nossa luta. Agora, esse sindicato, diferente de outros sindicatos, esse sindicato tem quase 283 diretores. Para ser diretor desse sindicato, as pessoas têm que ser eleitas pelo chão da fábrica para um comitê. Se não estiver no chão da fábrica, não é eleito. E depois de eleito no membro do comitê, se escolhe os que vão ser diretor do sindicato, e tem a diretoria executiva, mas tem 283 pessoas que são diretores e que são conselheiros. Se a gente fizesse isso em todo o sindicato do Brasil, certamente a gente teria muito menos pelego no movimento sindical brasileiro. Pois bem, pois bem, eu fiz questão de citar eles, porque às vezes o cara compra o alimento, lava o alimento, cozinha o alimento, leva para a gente comer e a gente sai sem saber que não tem o alimento. Então, foi esses guerreiros aqui que deram essa possibilidade extraordinária da gente aqui fazendo isso. A segunda coisa é que eu confesso que vivi os meus melhores momentos políticos nesse sindicato. Eu nunca esqueci a minha matrícula do sindicato. A minha matrícula é 25.986 de outubro de mil... de setembro de 1968. E de lá para cá, eu mantenho uma relação com esse sindicato, que eu acho que é a relação mais forte, porque qualquer presidente que tenha aqui... Vicentinho já foi presidente, Menegheli já foi presidente, Guiba já foi presidente, Zé Nobre já foi presidente, Feijó já foi presidente. Quem mais? O Guiba já falei, agora o Vagnão e por todos eles, eu sou tratado como se ainda fosse presidente desse sindicato pela relação que nós ficamos. Mas daqui ao Rafael, foi o penúltimo presidente aqui. Eu queria dizer para vocês que eu estou contando isso para tentar chegar ao que eu quero dizer para vocês. Em 1979, esse sindicato fez uma das greves mais extraordinárias. E nós conseguimos fazer um acordo com a indústria automobilística, que foi talvez o melhor. E eu tinha uma comissão de fábrica com 300 trabalhadores. E o acordo era bom. E eu resolvi levar o acordo para a Assembleia. E resolvi pedir para a comissão de fábrica ir mais cedo para conversar com a peusada. E eu fazia a Assembleia de manhã para evitar que o pessoal bebesse um pouquinho à tarde. Porque quando a gente bebe um pouquinho, a gente fica mais ousado. Mesmo assim, não evitava, porque o cara levava litro de coiaque dentro da mala. E eu ainda passava e tomava uma dozinha para a garganta ficar melhor. Coisa que não aconteceu hoje. Pois bem, nós começamos a colocar o acordo em votação. E 100 mil pessoas no estado da Vila Eucridos não aceitavam o acordo. Era o melhor possível. A gente não perdia dia de férias, não perdia décimo terceiro salário e tinha 15% de aumento. Mas a peusada estava tão radicalizada que queria 83 ou nada. E nós conseguimos. E aí passamos um ano sendo chamado de pelego pelos trabalhadores. A gente, Guilherme, é na porta de fábrica, a peusada. Ô Jorge Viana, está aqui o meu querido senador do Acre, que eu não vi. Ele é baixinho. Nosso querido companheiro foi governador, foi prefeito, agora é senador do Acre. Obrigado pela presença, companheiro Jorge. Olha, para falar em nome dos artistas aqui, para citar tudo, eu queria que o nosso Osmar Prado viesse aqui. Ele é o decano. Osmar Prado. Olha, tem muita gente aqui. Renegado. E tem a mulherada do Pará também que está aqui. Mas eu citei o Osmar Prado, porque o Osmar Prado é um artista de uma qualidade irrepreensível. O que Deus não deu de tamanho para ele, deu de inteligência e de capacidade artística. E ele já fez papéis extraordinários. Mas tem um que eu nunca esqueço, que ele era o motorista e ele era tratado como se fosse chamado de tabaco. E o tabaquinho marcou a minha vida e eu fico mais feliz porque ele tem uma posição política extraordinária. E eu acho que isso aqui, telado, esse telado, esse telado, esse telado, e é com essa gente que a gente vai construir a nova política desse país. Marco Aurélio, minha água, Marco Aurélio. Olha, eu vou dar para ele dizer uma coisinha sobre o tabaco. Olha, o tabaco tinha três mulheres e ainda o que tinha por fora. Aí eu pedi ao autor que desse o final do tabaco, ele sendo traído, porque todo traidor um dia é traído. E aí aparece a mulher do tabaco com uma penca de filho grávida. E ele diz, mulher, como é que você está grávida? Faz mais de um ano que eu não vou lá. Isso é vingança das mulheres. Vingança, porque o homem pensa que só ele é esperto. Mas as mulheres também são espertas. Então, companheiros e companheiras, nós conseguimos, nós conseguimos, os trabalhadores não aprovaram o acordo. Olha, tem uma pessoa passando mal ali na frente, ali perto da escada, nessa direção. Chegou o médico aí? Olha, gente, se tiver um médico aqui, por favor. Tem uma médica que vai passar e vai chegar aí. Segura ela aí, que tem uma médica que está indo para aí. Ela está ali, perto daquelas câmaras de televisão ali. Olha lá, aquele pessoal que está levantando a mão. Muito bem. Espero que não tenha sido a minha voz, porque se for, eu tenho que parar de falar. Mas eu ia dizendo para vocês, eu ia dizendo para vocês, que nós não conseguimos aprovar a proposta que eu considerava boa. E o pessoal, então, passou a respeitar a diretoria do sindicato. E eu ia na porta de fábrica, ninguém parava. E a imprensa escrevia, Lula fala para os ouvidos moucos dos trabalhadores. Nós levamos um ano para recuperar o nosso prestígio na categoria. E eu fiquei pensando com ar de vingança. Os trabalhadores dizem que podem fazer 100 dias de greve, 400 dias de greve, que eles vão até o fim. Pois eu vou testá-los em 1980. E fizemos a maior greve da nossa história. A maior greve. 41 dias de greve. Com 17 dias de greve, eu fui preso. E os trabalhadores começaram, depois de alguns dias, furar a greve. E nós, então, eu sei que o Tuma, eu sei que o doutor Almir, eu sei que o doutor Nivilela ia dentro da cadeia e falava assim para mim, ô Lula, você tem que acabar com a greve. Você precisa dar um conselho para acabar com a greve. E eu dizia, eu não vou acabar com a greve. Os trabalhadores vão decidir por conta própria. O dado concreto é que ninguém aguentou 41 dias. Porque, na prática, o companheiro tinha que pagar leite, tinha que pagar a conta de luz, tinha que pagar gás. A mulher passou a cobra dele, o dinheiro do pão. Ele, então, começou a sofrer pressão e não aguentou. Mas é engraçado, porque na derrota, a gente ganhou muito mais, sem ganhar economicamente, do que quando a gente ganhou economicamente. Significa que não é dinheiro que resolve o problema de uma greve. Não é 5%, não é 10%. É o que está embutido de teoria política, de conhecimento político e de tese política numa greve. Agora, nós estamos quase que na mesma situação. Quase que na mesma situação. Eu estou sendo processado. E eu tenho dito claramente o processo do meu apartamento. Eu sou o único ser humano que sou processado por um apartamento que não é meu. E ele sabe que o Globo mentiu quando disse que era meu. A Polícia Federal da Lava Jato, quando fez o inquérito, mentiu que era meu. O Ministério Público, quando fez a acusação, mentiu dizendo que era meu. E eu pensei que o Moro ia resolver e ele mentiu dizendo que era meu. E me condenou a nove anos de cadeia. É por isso que eu sou um cidadão indignado. Porque eu já fiz muita coisa com os meus 72 anos. Mas eu não os perdoo por ter passado para a sociedade a ideia de que eu sou um ladrão. deram a primazia dos bandidos fazer um pichuleco pelo Brasil inteiro. Deram a primazia dos bandidos chamar a gente de petralha. Deram a primazia de criar quase que um clima de guerra negando a política nesse país. E eu digo todo dia. Nenhum deles. Nenhum deles. Tem coragem ou dorme com a consciência tranquila da honestidade e da inocência que eu durmo. Nenhum deles. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Mas eu acredito na justiça. Numa justiça justa. Numa justiça que vota um processo baseado nos autos do processo. Baseado nas informações, das acusações, das defesas, na prova concreta que tem a arma do crime. O que eu não posso admitir é um procurador que fez um powerpoint e foi para a televisão dizer que o PT é uma organização criminosa que nasceu para roubar o Brasil. E que o Lula, por ser a figura mais importante desse partido, o Lula é o chefe. E, portanto, o sululão é o chefe. Diz o procurador, eu não preciso de provas. Eu tenho convicção. Eu quero que ele guarde a convicção dele para os comparsas deles, para os asseclas deles e não para mim. Não para mim. Certamente um ladrão não estaria exigindo prova. Estaria de rabo preso, com a boca fechada, torcendo para a imprensa não falar o nome dele. Eu tenho mais de 70 horas de jornal nacional me triturando. Eu tenho mais de 70 capas de revistas me atacando. Eu tenho mais de milhares de páginas de jornais e matérias me atacando. Eu tenho mais a Record me atacando. Eu tenho mais a Bandeirante me atacando. Eu tenho mais a Rádio do Interior, a Rádio de outros estados. E o que eles não se dão conta é que quanto mais eles me atacam, mais cresce a minha relação com o povo brasileiro. Eu, eu não tenho medo deles. Eu até já falei que gostaria de fazer um debate com o Moro sobre a denúncia que ele fez contra mim. Eu gostaria que ele me mostrasse alguma coisa de prova. Eu já desafiei os juízes do TRS-4. Que eles fossem para um debate na universidade, no público que ele quiser, provar qual é o crime que eu cometi neste país. E eu, às vezes, tenho a impressão. E tenho a impressão porque eu sou um construtor de sonho. Eu, há muito tempo atrás, eu sonhei que era possível governar este país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia. Envolvendo milhões e milhões de pessoas nas universidades, criando milhões e milhões de empregos neste país. Eu sonhei, eu sonhei que era possível um metalúrgico sem diploma ou universidade cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram este país e cuidaram da educação. Eu sonhei, eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil, levando leite, feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia. Eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia e colocá-los nas melhores universidades deste país. Para que a gente não tenha juízes e procuradores só da elite, daqui a pouco nós vamos ter juízes e procuradores nascidos na favela de Heliópolis, nascidos em Itaquera, nascidos na periferia. Nós vamos ter muita gente do Sem Terra, do MDS, da CUT, formado. Esse crime eu cometi, eu cometi esse crime que eles não querem que eu cometa mais. É por conta desse crime que já tem uns dez processos contra mim. E se for por esses crimes de colocar pobre na universidade, negro na universidade, pobre comer carne, pobre comprar carro, pobre viajar de avião, pobre fazer sua pequena agricultura, sem nem que empreendedor, ter sua casa própria. Se esse é o crime que eu cometi, eu quero dizer, eu vou continuar sendo criminoso neste país, porque eu vou fazer muito mais. Vou fazer muito mais. Companheiros e companheiras, eu em 1990, em 1986, eu fui o deputado constituinte mais votado na história do país. E nós ficamos descobrindo que dentro do PT, Manuela, companheiros, o Ivan era do PT na época, havia uma desconfiança, que só tinha poder no PT quem tinha mandato. Quem não tivesse mandato, era tido... Puta, eu não citei o senador Humberto Costa, que eu vi aqui. Humberto Costa, senador de Pernambuco, eu esqueci de citar para vocês. Aí ninguém me deu nome na ata, aqui está. A Fátima é do Rio Grande do Norte, ela será a futura governadora do Rio Grande do Norte. Esse aqui, junto com o Paulo Pimenta, é o companheiro que mais briga e mais denunciava já. O Roseto foi ministro do Trabalho e da Previdência e talvez será o governador do Rio Grande do Sul nessas eleições agora. Olha, deixa... Está aqui a nossa companheira... Nossa companheira Jandira Feghali, que é uma companheira extraordinariamente combativa. Mas, companheiros... O Glauber Rocha... É braga, porra. Hoje é braga, quem vai pegando unita vai trazendo para mim. Alguém prepara uma nominata para mim, que eu vou citando as pessoas. Então, companheiros... Quando eu percebi... Que o povo desconfiava... Que só tinha valor no PT... Quem era deputado... Manoela e Guilherme, sabe o que eu fiz? Deixei de ser deputado. Porque eu queria aprovar o PT. Que eu ia continuar sendo a figura mais importante do PT sem ter mandato. Porque se alguém quiser ganhar de mim no PT, só tem um jeito. É trabalhar mais do que eu e gostar do povo mais do que eu. Porque se não gostar, não vai ganhar. Pois bem... Nós agora estamos num trabalho delicado. Eu talvez viva o momento de maior indignação que um ser humano vive. Não é fácil o que sofre a minha família. Não é fácil o que sofre os meus filhos. Não é fácil o que sofreu a Marisa. E eu quero dizer que a antecipação da morte da Marisa foi a safadeza e a sacanagem que a imprensa e o Ministério Público fizeram contra ela. Tenho certeza. Porque essa gente, eu acho que não tem filho, eu acho que não tem alma e não tem noção do que sente uma mãe ou um pai quando vê um filho massacrado. Quando vê um filho sendo atacado. E eu então, companheiros, resolvi levantar a cabeça. Não pense que eu sou contra a Lava Jato, não. A Lava Jato, se pegar bandido, tem que pegar bandido mesmo que roubou e prender. Todos nós queremos isso. Todos nós a vida inteira dizíamos, só prende pobre, não prende rico. Todos nós dizíamos. E eu quero que continue prendendo rico. Eu quero. Agora, qual é o problema? É que você não pode fazer julgamento subordinado à imprensa. Porque, no fundo, no fundo, você destrói as pessoas, na sociedade, na imagem das pessoas. E depois, os juízes vão julgar e falam, eu não posso ir contra a opinião pública. Porque a opinião pública está pedindo para caçar. Quem quiser votar com base na opinião pública, largue a toga e vá ser candidato a deputado. Escolha um partido político e vá ser candidato. Ora, a toga, ela é um emprego vitalício. O cidadão tem que votar apenas com base nos autos do processo. Aliás, eu acho que o ministro da Suprema Corte não deveria dar declaração de como vai votar. Nos Estados Unidos, termina a votação e você não sabe em que o cidadão votou exatamente para que ele não seja vítima de pressão. Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto, que ele seja condenado. Então, o juiz tem que ter, diferentemente de nós, a cabeça mais fria. Mais responsabilidade de fazer acusação ou de condenar. O Ministério Público é uma instituição muito forte. Por isso, esses meninos que entram muito novos, fazem um curso de direito. Depois, faz três anos de concurso, porque o pai pode pagar. Esses meninos precisavam conhecer um pouco da vida, conhecer um pouco de política, para fazer o que eles fazem na sociedade brasileira. Tem uma coisa chamada responsabilidade. E não pense que quando eu falo assim, eu sou contra. Eu fui presidente e indiquei quatro procuradores. E fiz discurso em todas as posses. E eu dizia, quanto mais forte for a instituição, mais responsável os seus membros têm que ser. Você não pode condenar a pessoa pela imprensa, para depois você julgá-la. Vocês estão lembrados que quando eu fui prestar depoimento lá em Curitiba, eu disse para o Moro, você não tem condições de me absorver, porque a Globo está exigindo que você me condene. e você vai me condenar. Pois bem, eu acho que tanto o TRF4, quanto o Moro, a Lava Jato e a Globo, elas têm um sonho de consumo. O sonho de consumo é que, primeiro, o golpe não terminou com a Dilma. O golpe só vai concluir quando eles conseguirem convencer que o Lula não possa ser candidato a presidente da República em 2018. Eles não querem, não é porque eu vou ser eleito, eles não querem que eu participe, apenas porque tem a possibilidade de cada um de nós se eleger. Eles não querem o Lula de volta, porque pobre, na cabeça deles, não pode ter direito. Pobre não pode comer carne de primeira. Pobre não pode andar de avião. Pobre não pode fazer universidade. Pobre nasceu, segundo a lógica dele, de comer e ter coisa de segunda categoria. Então, companheiros e companheiras, o outro sonho de consumo deles é a fotografia do Lula preso. Ah, eu fico imaginando a tesão da veja colocando a capa minha presa. Eu fico imaginando a tesão da Globo colocando uma fotografia à minha presa. Eu fico, eles vão ter orgasmo múltiplo. Eles, eles decretaram a minha prisão. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou atender o mandato deles. E vou atender, e vou atender porque eu quero fazer a transferência de responsabilidade. Eles acham que tudo que acontece nesse país acontece por minha causa. Eu já fui condenado a três anos de cadeia, porque um juiz de Manaus entendeu que eu não preciso de arma. Eu tenho uma língua felina, então era preciso fazer o Lula calar. Porque se ele não calar, ele vai continuar falando frases, como eu falei, está chegando a hora da onça beber água. E os camponeses mataram o fazendeiro, e eles acham que essa frase minha era a senha. O que é que eu quero transferir de responsabilidade? Eles já tentaram me prender por obstrução de justiça. Não deu certo. Eles agora querem me pegar numa prisão preventiva, que é uma coisa mais grave, porque não tem habeas corpus. O Vacari já está preso há três anos. O Marcelo Odebrecht gastou quatrocentos milhões e não teve habeas corpus. Eu não vou gastar um tostão. Mas eu vou lá com a seguinte crença. Eles vão descobrir pela primeira vez o que eu tenho dito todo dia. Eles não sabem. Eles não sabem que o problema desse país não chama-se Lula. O problema desse país chama-se vocês, a consciência do povo, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o MST, o MTST, eles sabem que tem muita gente. E aquilo que a nossa pastora diz, e eu tenho dito todo o discurso, não adiantam tentar evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de Lula, de Bolo, de Manuela, de Dilma Rousseff para andar por mim. Não adianta tentar acabar com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de você, de pelo sono de você. não adianta achar que tudo vai parar o dia que o Lula estiver em infarte. É bobagem, porque o meu coração baterá pelo coração de vocês. e são milhões de corações. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia. Uma ideia misturada com a ideia de vocês. E eu tenho certeza que companheiros como o Sem Terra, o MTST, os companheiros da CUT e do movimento sindical sabem. E essa é uma prova. Essa é uma prova. Eu vou cumprir o mandato. E vocês, e vocês vão ter que se transformar. Cada um de vocês, vocês não vão mais chamar Chiquinha, Jãozinho, Zezinho, Albertinho. Todos vocês daqui para frente vão virar Lula e vão andar por esse país fazendo o que você tem que fazer. E é todo dia. É todo dia. Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Eles têm que saber. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação para que o povo não seja vítima das mentiras. todo santo dia. Eles têm que saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes do que eu e poderão queimar os pneus que vocês tantos quebam, fazer as passeatas que tantos vocês quebam, fazer as ocupações no campo e na cidade. Parecia difícil a ocupação de São Bernardo. E amanhã vocês vão receber a notícia de que ganharam o terreno que vocês invadiram. Portanto, companheiros, eu tive chance agora e eu estava no Uruguai entre Livamento e Rivera. E as pessoas diziam assim para mim, Lula, você dá uma voltinha ali, é só atravessar a rua, finge que vai comprar um uisquezinho, você está no Uruguai junto com o Pepe Burrica e vai embora e não vota mais de pedacinho político. Ô Lula, você pode ir na Embaixada da Bolívia, você pode ir na Embaixada do Uruguai, ô Lula, vai na Embaixada da Rússia, ô Lula, vai na Embaixada, de lá você pode ficar falando. Eu falei, eu não tenho mais idade, a minha idade é enfrentá-los de olho no olho e eu vou enfrentá-los aceitando, aceitando, cumpriu o mandato. Eu quero saber quantos dias eles vão pensar que estão me prendendo e quanto mais dias eles me deixarem lá, mais Lula vai nascer nesse país e mais gente vai querer brigar nesse país porque a democracia, a democracia não tem limite, não tem hora para a gente brigar. Por isso que eu estou fazendo uma coisa muito consciente, mas muito consciente. Eu falei para os companheiros, se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir de amanhã que o Lula está foragido, que o Lula está escondido. Não, eu não estou escondido, eu vou lá na barba deles para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Eles têm que saber disso. e façam o que quiserem. Façam o que quiserem. Eu vou terminar com uma frase que eu peguei em 1982 numa menina de 10 anos em Catanduva que eu não sei quem é. E essa frase não tem autor. A frase dizia Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera e a nossa luta é em busca da primavera. Eles têm que saber que nós queremos mais casa, nós queremos mais escola, nós queremos menos mortalidade, nós não queremos repetir a barbaridade que fizeram com a Marielle no Rio de Janeiro, nós não queremos repetir a barbaridade que fazem com meninos negros na periferia desse país, nós não queremos mais que volta a desnutrição, a mortalidade por desnutrição desse país, nós não queremos mais que um jovem não tenha esperança de entrar na universidade, porque nesse país, esse país é tão cretino que foi o último país do mundo a ter uma universidade, o último, todos os países mais pobres tiveram, porque eles não queriam que a juventude brasileira estudasse, e falaram que custava muito fazer escola, é se perguntar quanto custou não fazer há 50 anos atrás. Então, eu quero que vocês saibam que eu tenho orgulho, profundo orgulho, de ter sido o único presidente da República sem ter um diploma universitário, mas sou o presidente da República que mais fiz universidade na história desse país, para mostrar para essa gente que não confunda inteligência com quantidade de anos na escolaridade. Isso não é inteligência, é conhecimento. Inteligência é quando você sabe tomar decisão. Inteligência é quando você tem lado. Inteligência é quando você não tem medo de descobrir com os companheiros aquilo que é prioridade. e a prioridade desse país é garantir que esse país volte a ter cidadania. Não vão vender a Petrobras, vamos fazer uma nova constituinte, vamos revogar a lei do petróleo que eles estão fazendo, não vamos deixar vender o BNDES, não vamos deixar vender a Caixa Econômica, não vamos deixar destruir o Banco do Brasil e vamos fortalecer a agricultura familiar que é responsável por 70% do alimento que nós comemos nesse país. É com essa crença, companheiros, de cabeça erguida, como eu estou falando com vocês, que eu quero chegar lá e falar para o delegado estou à sua disposição. E a história, a história, daqui a alguns dias, vai provar que quem cometeu o crime foi o delegado que me acusou foi o juiz que me julgou e foi o Ministério Público que foi leviando comigo. Por isso, companheiros, eu não tenho lugar no meu coração para todo mundo. Mas eu quero que vocês saibam, se tem uma coisa que eu aprendi a gostar desse mundo, é da minha relação com o povo. Quando eu pego na mão de um de vocês, quando eu abraço um de vocês, quando eu bebo, porque agora estou beijando homem e mulher igualzinho, não mistura mais. Quando eu beijo um de vocês, eu não estou beijando com segundas intenções. Eu estou beijando porque quando eu era presidente, eu dizia, eu vou votar para onde eu vim. E eu sei quem são meus amigos do eterno e quem são os amigos eventuais. Os de gravatinha que iam atrás de mim, agora desapareceram. e quem está comigo é aqueles companheiros que eram meus amigos antes de eu ser presidente da república, é aqueles que comiam rabada aqui no Zelão, é aqueles que comiam frango com poleta ali no Demarque, é aqueles que tomavam caldo de mocotó no Zelão. Esses continuam sendo os nossos amigos. É aqueles que têm coragem de invadir um terreno para fazer casa, é aqueles que têm coragem de fazer uma greve contra a Previdência, é aqueles que têm coragem de fazer uma greve ou ocupar um campo para fazer uma fazenda produtiva, é aqueles que na verdade precisam do Estado. Então, companheiros, eu vou dizer uma coisa a vocês, vocês vão perceber, vocês vão perceber que eu sairei dessa maior, mais forte, mais verdadeiro e inocente porque eu quero provar que eles é que cometeram o crime, um crime político de perseguir um homem que tem 50 anos de história política e por isso eu sou muito grave. Eu não tenho como pagar a gratidão, o carinho e o respeito que vocês têm dedicado por mim nesses tantos anos e quero dizer a você, Guilherme e a Manuela, quer dizer, vocês dois, que para mim é motivo de orgulho pertencer a uma geração que está no final dela vendo nascer dois jovens disputando o direito de ser presidente da república desse país. Por isso, companheiros, um grande abraço. Pode ficar certo, esse pescoço aqui não baixa. A minha mãe já fez o pescoço curto para ele não baixar e não vai baixar porque eu vou de cabeça erguida e vou sair de peito estufado de lá porque eu vou provar a minha nozessa. Um abraço, companheiros, obrigado, mas muito obrigado a todos vocês pelo que vocês me ajudaram. Um beijo, querido, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.